Joel Cedes Sucessos! Claredão Cascendara Lavei meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão do dia Deus abençoe nós, minha nossa correria Hoje eu levantei na cama, tomei meu café Beijinho das crianças, coisei com a mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida de boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os moços da mulher O reche é só o pé, só o pé, só o pé O reche é só o pé, só o pé, só o pé Eu preciso de dinheiro pra comprar o mer O leite das crianças e os moços da mulher O reche é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Eu passei a Diego Lima Rodrigo do Parirão Lá o meu rosto nas águas sagradas da pia Eu já tô pronto pra matar o meu leão no dia Deus abençoe nós pra lançar correria Hoje eu levantei na cama, tomei meu carté Beijinho das crianças, coisei pra mulher Tudo isso foi de graça, irmão As coisas boas são de graça, irmão A vida boa não precisa de muito pra ser feliz, não Eu só preciso de dinheiro pra comprar o meu O recho é só o pé, só o pé, só o pé Eu preciso de dinheiro pra comprar o meu O recho é só o pé, só o pé, só o pé O resto é só o pé, só o pé, só o pé Jorge Guri O Tietchan O Meu parceiro amigo que chama do Suiz Vai Joel C. 10 Volta Rosa Fly up on the jeans Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu sei que todo casal briga, nós não somos diferentes Mas depois da briga, nós na cama, amor, é quente O medo de te perder Te entreguei meu coração Hoje é sua casa e você não vai sair, mas não Eu sei que todo casal briga, nós não somos diferentes Mas depois da briga, nós na cama, amor, é quente O medo de te perder Te entreguei meu coração Hoje é sua casa e você não vai sair, mas não Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu sei que todo casal briga, nós não somos diferentes Mas depois da briga, nós na cama, amor, é quente O medo de te perder Te entreguei meu coração Hoje é sua casa e você não vai sair, mas não Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Eu não te deixo, amor, eu não te deixo Você chegou e fez morada no meu peito Você chegou e fez morada no meu peito José Amos Jorge Cury Joel CBS Eita porração Fizeram o cariri Quero seu amor agora Com razão da de depois Seus carinhos pela vida fora Antes que o fim Quero entre nós dois Quero sua companhia Caminhar na mesma direção É certo que um certo dia A vida nos separe Eu quero vir Para a vida Quero flores E vida colhidas No jardim do amor E é o nosso amor Fernando Não estarei Quero vir Quero flores e vida Colhidas O jardim do amor E é o nosso amor Marciano da mídia Rico Rita Baleão Validão Casca de Bala Joel CBS Joel CBS Uma queija tá de coração sofrendo Fernando Fernando Eu escuto os rumores E vieram me dizer E você partiu pra longe E você partiu pra longe Vivo em busca de caminhos Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar Fizem lamas e espinhos Vou te amar Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De uma mal barra pesada E acabou E acabou Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Eu não sei porquê Não acreditei Você me abandonou Me fez tão só Fugiu de mim Com outro amor Sei que o meu coração Não vai suportar Te ver e cantar Olhar Eu sou assim Te quero em mim Eu sou assim Espero em mim Você voltar Sem você Meu amigo Paulinho de Barbalha Meu amigo Anderson Vivo em busca de caminhos Onde eu possa te encontrar Fizem lamas e espinhos Vou te amar Sei que o tempo não apaga As marcas que ficou De uma mal barra pesada E acabou Sem você Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Eu não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Sem você Sem você Não vou mais viver Sem você Eu sei que vou sofrer Joel Cedês Amanheceu E eu aqui sozinho Pra saudade da morena Coração do eu Mandei mensagem Eu te amo Respondeu que pena E pena mesmo Que você Ainda não tá aqui Do meu lado E pena mesmo Que você Não montou na garota Do meu cavalo No mesmo quando a gente Se conheceu Não tinha casa Fazenda nem dinheiro E de ação Vai pra casa com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Vem Amor Ouvir o teu vaqueiro E é pra gente fazer Logo o dia inteiro Ouvir o amor Ouvir o teu vaqueiro E é pra gente fazer Ouvir o teu vaqueiro Ouvir o teu vaqueiro E é pra gente fazer Ouvir o teu vaqueiro Vai me acopiar Ouvir o teu vaqueiro Ouvir o teu vaqueiro Lembra quando a gente Se conheceu Não tinha casa Fazenda nem dinheiro E de ação Vai pra casa com você Ele falou que não aceitava Vaqueiro Ouvir o teu vaqueiro Vem Amor Ouvir o teu vaqueiro E é pra gente fazer Logo o dia inteiro Ouvir o teu vaqueiro É pra gente fazer Vem Amor Ouvir o teu vaqueiro E é pra gente fazer Logo o dia inteiro Ouvir o teu vaqueiro E é pra gente fazer E o Vandeira Ah, do meu Marinhão Ouvir o teu vaqueiro Ouvir o teu vaqueiro E o meu vaqueiro Ouvir o teu vaqueiro Hoje lá em casa vai rolar um social, hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá no grupo pra geral, hoje tem zoeira Hoje lá em casa vai rolar um social, hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá no grupo pra geral, hoje é sexta-feira Tudo no sigilo, celular desligado, o que rola rolou, nosso grupo é combinado Banho de cerveja vai ter altas curtições, hoje a noite é nossa, farra de milhões Hoje lá em casa vai rolar um social, hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá no grupo pra geral, hoje tem zoeira Hoje lá em casa vai rolar um social, hoje vai rolar cerveja Já mandei mensagem lá no grupo pra geral, hoje é sexta-feira Tudo no sigilo, celular desligado, o que rola rolou, nosso grupo é combinado Banho de cerveja vai ter altas curtições, hoje a noite é nossa, farra de milhões E um com negra, valeu meu parceiro Domingo Luiz Mano de cerveja vai ter altas curtições, hoje a noite é esse final Domingo Luiz São Paulo e do sentimento Gama de cerveja vai ter altas curtiçõesides, hoje a noite é minha Estou sozinho, tô querendo te encontrar Sabe o destino, vem que eu vou te esperar Eu sei, o amor me perdoa Eu não vou mais te machucar Volta em uma feira, se você não dá Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro Estou sozinho, tô querendo te encontrar Sabe o destino, vem que eu vou te esperar Eu sei, o amor me perdoa Eu não vou mais te machucar Volta em uma feira, se você não dá Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Estou sozinho, tô querendo te encontrar Sabe o destino, vem que eu vou te esperar Eu sei, o amor me perdoa Eu não vou mais te machucar Volta em uma feira, se você não dá Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro Estou sozinho, tô querendo te encontrar Não sabe o destino, vem que eu vou te esperar Eu sei, o amor me perdoa Eu não vou mais te machucar Volta em uma feira, se você não dá Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro, que eu estou aqui Precisando de ti, sem você não dá pra viver Vem pro teu vaqueiro Um homem que não tem um cavalo Um homem que não gosta da vida do gado Um homem que não tem uma mulher pra brigar Quando chega na segunda, é sacado Eu saio, não tá com nada, eu sou desenrolado Eu saio era cejoteiro, é só volto no talo A mulher não aceita, mas chega com chumar Porque nós ir vaqueiro, e de quem vai me mudar Vida de vaqueiro, Vida de vaqueiro É correr, pois brigar com uma mulher Rica-char Kollegero Vida de vaqueiro, vida de vaqueiro É correr, pois brigar com uma mulher Rica-char viscos Que vida de vaqueiro É correr, pois brigar com uma mulher Um homem que não tem um cavalo Um homem que não gosta da vida do gado Um homem que não tem uma mulher pra brigar Quando chega na segunda é sacado Eu saio e não tá com nada, eu sou desenrolado Eu saio a sexta-feira e só matou no talo A mulher não aceita, mas tem que acostumar Porque eu nasci vaqueiro e ninguém vai me mudar Vida de vaqueiro Vida de vaqueiro é correr pra brigar com uma mulher E achar dinheiro DJ Raimson O negócio foi apenas fantasia O começo foi apenas fantasia De uma noite de verão E essas noites em que a gente sai nas ruas Procurando distração E esses dias em que a gente sente falta De um carinho pra sonhar O amor e só na pele E a música no ar Os sonhos e os desejos enganando a solidão De repente você veio tão bonita e chamou minha atenção O seu jeito O seu perfume O tempo parou O tempo parou O tempo parou Você tomou conta do meu coração E foi tanto amor que meu sonho acordou De volta pra vida O tempo passou Você me deixou E foi tanto amor que meu sonho acordou Mas você não foi apenas uma noite E acabou do amanhecer Não foi só um encontro O tempo passou O tempo passou De volta pra vida De volta pra vida De volta pra vida O tempo passou De volta pra vida De volta pra vida O tempo passou Você me deixou Agora sim que a vida Não quer mais viver Porque a noite mais linda do mundo Viver com você Estou bem aí E não tente outro beijo Pois não vou permitir Esse amor Já deu Vira em mim Olhe dentro Os meus olhos E assim que hoje é o fim Esse amor Talvez Não seja o que eu esqueci E sofre aí Já não vejo motivo Uma chance para prosseguir Quem chorou Fui eu Mesmo assim Admito Não é fácil Apagar o sentimento em mim Vinge que morreu O que não adorreceu O que não adorreceu Não estarei Não estarei mais aqui O que não adorreceu O que não adorreceu O que não adorreceu Esse amor Não é bem Não é Landes O que não adorơn V divers Também é fácil